Eu sou a Bárbara, sou de Coimbra, tenho 40 anos, sempre trabalhei na área da banca desde que saí da faculdade e como considero que a área da banca está bastante estagnada, nomeadamente a nível de profissionais e novos desafios, decidi seguir a sugestão do meu cunhado, Adriano de Tecnologia de João Bernardo para estudar Autosystems. Sempre gostei da área de tecnologia, considero que, e sobretudo por estar aqui nesta turma e nestes projetos, que nós estamos sempre em constante evolução, há sempre coisas a saber, há sempre coisas novas e isso é que também me cativa bastante. E, de facto, temos um projeto e conseguirmos fazer o projeto funcionar, acho que é uma das coisas mais gratificantes que nós podemos ter, aquela questão da conquista. Relativamente à minha experiência com a Trusted, aquilo que eu acho relativamente à Trusted é que este curso não é só Autosystems, portanto nós ficamos com conhecimento, sobretudo Autosystems, mas generalizado a nível de JavaScript, CSS, SQL e desenvolvemos uma coisa muito importante que são as nossas soft skills. Este curso dá, efetivamente, não só para quem não sabe, não sabia nada de Autosystems, portanto, como eu, que eu nunca tinha visto Autosystems na vida, e dá para ter diferentes níveis de aprendizagem. O que é que isso acontece? É que os alunos conseguem-se ajudar mutuamente, porque uns conseguem-se um bocadinho mais do que outros e também, como temos sempre o discórdão, estamos lá sempre alguém 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive os mentores, faz com que nós tenhamos uma dúvida, tudo bem que temos que bater um bocadinho com a cabeça, mas quando não conseguimos, bora lá levantar a mão e alguém ajuda-me. Um aspecto facilitador para mim, que normalmente às vezes nós recebemos certos cursos e é sempre com linguagem tecnológica e nós não conseguimos perceber bem, porque não estamos dentro da área, aqui é uma linguagem muito tranquila, nós conseguimos perceber o que é que nos estão a dizer, tudo bem que temos os conceitos técnicos, mas de forma desmistificada, o que ajuda bastante. Relativamente às características técnicas do projeto, nós temos a nossa arquitetura, teve por base, conforme também disse, o Three Layers Canvas e, portanto, nós tivemos dois ecrãs a nível do end-user, o portal do analista e o simulador, a nível da camada core com o Credit Request BL, onde colocámos a lógica de negócio e as estruturas do projeto, a nível das camadas do CS, da camada core com o CS, tivemos também aqui a construção das nossas tabelas, também tabelas estáticas ligadas às tabelas, e na camada Foundation tivemos o desafio de fazer o e-mail e colocar a máscara dos euros nos inputs. Quanto ao nosso modelo de dados, o João também já deu aqui mais ou menos de como é que ele foi construído, com todas estas tabelas, com as tabelas estáticas associadas às tabelas principais, e ao nível dos padrões e dos desafios, portanto, nós criámos o WID por forma a proteger o nosso URL, como identificador único e difícil de descobrir, criámos o CRUD nas tabelas, como sendo um mecanismo de auditoria, e tivemos os desafios como o CSS, alguém ao bocadinho perguntou qual foi um dos grandes desafios no projeto, para mim também, para além da lógica, foi o CSS, o facto de termos um formulário bastante longo para criar, e também a criação do e-mail. Relativamente às boas práticas, portanto, nós utilizámos as metodologias ágeis, os quadros Kanban, utilizámos momenclaturas específicas em cada módulo, e criámos os interfaces com base em histórias dos usuários. Portanto, foi-nos indicado o projeto, um final das histórias dos usuários, e nós fomos criando o nosso projeto com base nessas histórias. Nós definimos a responsabilidade dentro de cada módulo, encapsulámos a business lógica em actions, e utilizámos o discovery para verificar eventuais violações de arquitetura. Em resumo, vou agora apresentar aqui o projeto na prática. Este é o layout da minha página principal do simulador. Utilizei, em nível do UI, colunas, cards, botões com animações, imagens trabalhadas, assim como uma página com cores, cores essas que nos foram indicadas que deveria ter o projeto. O tipo de letra também indicado no projeto, poppins, as imagens foram escolhidas para estarem relacionadas com o tema do projeto, e neste primeiro lado nós tínhamos de ter as vantagens do crédito, nestas vantagens do crédito estão para definir já alguns requisitos da própria concessão de crédito, que nós chamamos de ficha de produto no banco, e aqui na parte da simulação nós temos algumas dessas validações. Nós temos a validação para o caso do prazo, a validação do montante, a validação da data de nascimento que o cliente tem que ter mais de 8 anos, eu só vou fazer aqui um exemplo para o caso da validação do montante. 80 mil euros é acima do valor, vamos pôr aqui um prazo de, neste caso vamos pôr 60 meses e a data de nascimento 15 de 7 de 1978 é cliente trusted e fazemos o calcular. Portanto, ao fazermos o calcular, ele desloca o montante máximo que está fora dos limites permitidos e, portanto, vamos alterar. Ele aqui na página principal calcula logo em dar informação ao cliente, qual a prestação mensal que ele irá pagar e qual o custo total do crédito e a taxa que está aqui associada. Se ele pretender avançar, faz solicitar crédito e vai então aqui preencher todos estes dados. O nosso cliente chama-se Ricardo Costa. A data de nascimento é a data que foi preenchida no ecrã anterior. Aqui, vamos pôr o contribuinte. Eu vou preencher aqui o contribuinte mal para depois receber uma outra validação. Renda masculina, habitação em nada. Depois, aqui o estado civil solteiro, uma pessoa a cargo de duas e, acontecendo, está namorada a doce. Fazemos o seguinte, setor profissional público, rendimento do cliente. Este cliente ganha 1.500 euros. Aqui, 140 euros de rendimento extra. Aqui, o rendimento do cliente 1.500. A profissão, ele é bombeiro. A profissão de rendimento, 150 euros. A profissão de marketing, contrato de termo fixo. Tem mais de 50 euros de despesas. E que a mensalidade do crédito tem que estar entre o dia 1 e o 25, vamos por aqui o dia 20. Quando ele passa aqui para o resumo do crédito, é presente ao cliente toda a informação que ele colocou, mas, o nível como tem que ter 9 números, ele dá essa validação. E, portanto, o cliente pode voltar atrás e corrigir essa informação. Ao fazer ou submeter o pedido, pronto, eu aqui falto um número. Ao fazer a submissão do pedido, ele indica ao cliente que ele for um formário ser submetido com sucesso e, portanto, que será contactado em breve e deve guardar este código de validação. Passamos, então, ao portal do analista. Eu criei dois analistas para poder aqui mostrar duas situações diferentes. Temos o analista Rui Branco. E o analista Rui Branco, portanto, tem aqui os pedidos que ele já recusou, que ele já aprovou. Portanto, aqui pode escolher os pedidos todos que têm em análise. Os pedidos pendentes aparecem em qualquer um dos analistas que esteja aqui associado. Vamos ver aqui por data de criação que aparece aqui o Ricardo Costa que acabamos de criar. E, por exemplo, se eu for aqui carregar no Ricardo Costa, um dos requisitos daqui da plataforma é que ele não pode ter mais três créditos em análise. Portanto, ao entrar aqui e ao fazer analisar, ele vai dizer que ele não pode fazer isso. Ele primeiro tem que tratar os outros créditos para depois poder tratar um novo crédito. Voltando aqui ao portátil do analista, aparece aqui também o número de pedidos de crédito postado, quantos é que ele já aprovou, quantos é que ele já recusou, quantos é que estão em análise. E também o montante que ele já aprovou, que está em análise e que está recusando. E aqui embaixo também tem a informação de todos os clientes que ele tratou. Vamos passar a outra analista, que é a analista Rita Costa. A analista Rita Costa vai então aqui tratar o último pedido que foi agora criado, o Ricardo Costa. Ela faz analisar. Ao analisar, aparece a mensagem para o analista para decidir o seu crédito, que está a analisar. Portanto, ou aprova ou recusa. Neste caso, o cliente é de risco médio e, portanto, apresenta uma taxa de esforço que é inferior a 30%. Portanto, pode aprovar o crédito. Por fim, o analista recebe a informação que o seu pedido de crédito foi tratado. E, portanto, o e-mail foi enviado para o cliente. Portanto, o analista finalizou a sua tarefa. Vamos aqui à caixa de entrada. E há de estar a chegar o e-mail. Aqui está ele. O cliente Ricardo Costa recebe a informação que o seu crédito foi aprovado e, portanto, será em breve contactado. E assim, é este o meu projeto.